Ela quer fuder com os criminos, ela bate no peito, ela fala que é bruta Vamos ver se tudo bruta, sequência de nota Brota nas casinhas, vai tomar sua fugueta Brota nas casinhas, vai tomar sua fuguetada Fuguetada Essas pudinhas safadas Brota nas casinhas, vai tomar sua fuga 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 Brota nas casinhas, vai tomar sua fuga